Olá, meu nome é Marcos e eu estive no torneio de lançamento da sétima coleção de batocines ofensiva surpresa que aconteceu na Ludus Luderia em São Paulo. Bom, eu vou fazer uma descrição do que aconteceu no dia, esse aqui é o vídeo na verdade do evento no geral, no torneio no geral, eu vou fazer alguns comentários, vou contar o que aconteceu e vou passar algumas fotos aí para você acompanhar, ter uma noção de como é que foi o torneio, de que rolou lá no dia, de como que é o local também e no final a gente vai noçar umas questões aí que eu acho importante, né? Bom, o torneio estava agendado para começar às 10 horas da manhã e 5 para as 10 a porta da Ludus Luderia abriu e a gente entrou no torneio, no torneio, entrou na Ludus Luderia, né? Aí fizemos o que é de práxis para todo o torneio aqui pelo ano de lançamento, quem a gente foi já conhece você dá o seu nome, seleciona qual deck você quer, aí separa a sacola e você vai para a área de competição quando você chegou na hora de competição, terminou todo o pessoal que vai participar a gente teve aproximadamente uns 32 a 36 players mais ou menos, não me lembro direito mas estava lotado, o andar inteiro lá da Ludus Luderia estava lotado de jogador e aí quando todo mundo já fez isso, aí o pessoal vem, o organizador da Copag, lá no caso a Juliana que estava lá e o pessoal de apoio da própria Luderia, da Luchonete Luderia lá subiu com as sacolas separadas e a playlist, a playlist e aí eles subiram com a decklist e as sacolinhas distribuíram para todo mundo então todo mundo ganhou uma sacola que vinha com o deck que você escolheu, herói ou vilão três boosters para você abrir e de repente manejar o seu deck, construir o seu deck na hora uma caneta Bic e uma deckbox, no caso é ainda a primeira deckbox que é do Deadpool na capa que é aquela deckbox mais cinza, não é a deckbox nova que é aquela mais vermelha, vermelha amarela que é dos Vingadores que está na última battlebox que eles lançaram bom, feito isso, todo mundo estava com os seus kits na mão eles deram 50 minutos para você montar o seu decklist então todo mundo abriu seus decks, conferiu as cartas por exemplo, eu vi os spoilers, mas não me lembrava mais porque a gente teve quase uma semana praticamente uma semana, uma semana e pouco depois que lançaram todas as cartas, os spoilers das cartas, não fiquei estudando não comprei adiantado também, não saí desesperadamente para comprar o deck então deixei para ver tudo na hora então abri meu deck de herói, eu peguei o deck do Homem-Formiga e fui ver o que tinha no deck depois disso eu abri os boosters e vi o que deu lá nos boosters feito isso eu montei o meu deck, foi super rápido na verdade foi até interessante que acabei cometer uma cagada estava desesperado para montar um deck de 50 cartas, não sei porquê por sorte lá o pessoal até lembrou, pô, é 60 e aí, nossa, enfim, salvou minha vida lá que senão, apesar que eles fazem conferência, não tem como dar erro no pior dos spots, eu ia acabar atrasando o torneio o que não aconteceu não por causa das decklists pelo menos, porque 50 minutos é tempo pra caramba vale lembrar que no torneio anterior da Iniciativa Vingadores a gente tem 20 minutos para fazer a mesma decklist eu vou comentar isso no final, mas enfim montamos as decklists e aí todo mundo saiu do torneio, ficou todo mundo apertado no corredor lá espremido lá, pra poder sortear como no dia estava sem luz não deu pra ligar o Battlesystem no notebook do pessoal então a Juliana usou o sistema offline que ela tinha no celular dela pra dar um jeito e depois de repente lançaram o Battlesystem foi na verdade uma zica absurda, né e a luz na verdade demorou quase duas horas pra voltar então a gente teve duas rodadas, inclusive se você acompanha todos os torneios, todas as rodadas que eu filmei lá você vai reparar que a gente começa somente na terceira rodada então as duas primeiras se perdeu no vácuo só quem foi realmente viu o que aconteceu lá mas enfim ela conseguiu fazer a seleção, fazer o modelo suíço separou os jogadores sentamos todo mundo nas mesas selecionadas e começou o torneio e daí seguiu normalmente a gente teve uma pausa depois da terceira rodada lá por volta das duas horas da tarde pra almoço a gente teve uma pausa de meia hora pra almoçar olha e lá na Luderia tinham uns pratos deliciosos eu vi uma galera comendo bem mesmo não tinha só hambúrguer não eu mesmo comia um filé de enfim, na minha pausa lá ainda consegui testar um outro jogo ainda comia um filé um filé não, é parmegiana enfim, não lembro o nome aí o pescado aí com arroz, batata frita e purê de mandioquinha nossa, uma delícia e o preço não tava salgado na verdade foi um preço muito bom de refeição achei a refeição melhor que os sanduíches na verdade é mais atrativo até enfim depois disso a gente continuou e como de praxe teve alguns players que simplesmente foram no local tiraram uma partida a Juliana foi incisir falou vocês não vão vir aqui pegar as coisas e ir embora então todo mundo tirou pelo menos uma partida mas cada rodada que a gente tinha tinha pelo menos um buy e aí sim, foi indo, foi indo, foi indo mas depois do almoço foi impressionante tinha já, tava o torneio tava tendo dois buys não foi nem de juntar porque como tava usando o battle system tava dando os dois buys mesmo não pegar os dois caras que ficaram sem parceiro e juntar eles mas enfim o torneio se seguiu e aí foi indo cada vez mais buy cada vez mais buy e aí o torneio se estendeu acabou quase nove horas da noite umas oito e pouco da noite aí tava até na última partida que acabou por volta das oito e meia da noite aí a gente foi tirar foto, premiação tava super tarde a luderia a própria luderia já tava quase praticamente fechada todo mundo já tinha quase que indo embora enfim vamos dar uma olhada agora aqui em algumas jogadas interessantes que teve durante o torneio vou pôr pra vocês agora uma seletiva de uma curta seletiva de algumas partidas que teve lá que eu gravei e de algumas coisas que aconteceram tá bom? e depois eu volto pra a gente conversar um pouquinho mais a gente conversar um pouquinho mais do que o 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 o que o 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto